Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E gente, esse vídeo vai ser um vídeo um pouco aleatório. Vou mostrar um pouquinho pra vocês das minhas matrizes que estão em recuperação. Vou mostrar como elas estão, né? Estão em recuperação não, as que já estão implantadas. Vou mostrar pra vocês ela bem certinho. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostam, deixe seu like pra mim, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com suas amigas e bora pra esse vídeo maravilhoso. Minhas amigas e meus amigos, né? Vou começar mostrando aqui pra vocês. As plantas estão, gente, a coisa mais linda. Eu troquei algumas de pote, né? Semana passada, que eu até mostrei pra vocês. E elas estão aqui, gente, perfeitinhas, ó. É, essa... Olha, gente, olha aqui essa Lavander Fills. Ela tá plantada, tá pra enraizar, né? Já tá enraizando. A que eu troquei de pote, gente, semana passada foi essa daqui que eu precisava bem. Essa daqui é a W002. Eu não acho que ela se dá bem ali na outra bancada, naquela ali. Eu vou esperar ela crescer um pouco e daí depois eu coloco ela ali. Por enquanto ela vai ficar aqui mesmo. Eu acho a cor dela, gente, maravilhosa. Uma planta incrível. Aqui, gente, estão as minhas plantas... Algumas das minhas plantas que estão enraizando, né? Elas ficavam aqui, mas como tinha muitas, eu passei pra lá. Enfim, vou mostrar as que estão aqui. Essa daqui tá aqui só porque eu troquei ela de pote. Eu coloquei ela nesse pote aqui, foi semana passada, acho que quinta ou sexta-feira. Então eu vou deixar ela aqui em observação, né? Eu gosto de observar. Essa daqui, gente, eu faço igual eu fiz naquelas uma que eu mostrei pra vocês, sabe? Que eu coloco elas sem raízes, eu só encosto elas na terra e ela já tá bem enraizadinha, ó, gente, ó. Tá vendo? Não tomou todo o vaso. Como que eu sei? Porque ela começou a desenvolver o miolo agora, gente. Na hora que ela estiver maior, eu já sei que ela tomou esse vaso todo aqui. E daí eu faço um plantio dela no vaso 15, né, que é o vaso maior. Essa daqui, gente, tá grande nesse pote aqui, mas ela não tá enraizada ainda, tá? Ela tá enraizando, ela já tá bem firminha, já tá enraizada, mas não tomou todo o pote. Aqui nós temos a delarca, eu acho que eu até mostrei pra vocês quando plantei. Já tá bem enraizada, gente, essa daqui, ó. A maioria, gente, enraiza super, super bem. Uma outra só que acaba não dando muito certo nessa prática e acaba fungando, mas a gente salva e aí ela volta de novo e a gente consegue salvar. Essa daqui, gente, deixa eu ver se tá tudo bem com ela. Tá tudo bem, só tá perdendo uma folhinha mesmo. Essa daqui, gente, é a Argeric. Eu coloquei ela nesse pote, num pote 11. Não, num pote 15 ela tava maior, né. Ela acabou fungando e eu cortei. E aí coloquei ela pra enraizar de novo, gente, assim que funciona. E agora ela já tá aqui, ó. Já enraizadinha, bonitinha. Ainda tá enraizando, ó. Vocês podem ver, gente, que as raízes aqui fora, tá pra fora, sim, gente, porque são raízes novas, né. Ela ainda tá enraizando. Ela não está completamente enraizada nesse pote. A raiz dela deve estar no máximo até aqui, ó. Então tá uma raiz curtinha. Aí ela começa a emitir raízes, tá vendo? Por fora e as raízes começam a entrar dentro da terra. Isso é normal, tá bom? Isso é normal. Nas minhas matrizes aqui, pelo menos, é normal. Aqui, ó. Às vezes elas acabam ficando um pouco tortas no vaso também, gente. Porque como eu coloco elas sem raízes, elas ficam balançando no pote, né. Às vezes dá um vento ou outro, elas ficam meio tortinhas. Aí elas enraizam tortas no vaso. Mas não tem problema, porque quando eu faço replante, eu coloco elas certinho no pote 15, elas ficam bem no centro. Tá? Algumas, gente, demoram um pouco mais pra enraizar e pra se fortalecer, tá? Mas estão indo, ó. Essa daqui é uma que velha Diamond. Ela enraizou agora também. Na verdade, eu plantei ela, ela afungou. Eu coloquei ela de novo, né, pra enraizar. E tá aqui, ó, enraizando super bem, gente. Perfeita. Tá aqui. Essa daqui é uma nova que eu coloquei pra enraizar há pouco tempo. E ela tá aqui, gente. Olha aqui, que linda. Essa é uma RQ velha, gente. Head Hunter. É linda. Dá pra vocês verem, né. Perfeita. Eu já fiz muda dela. Ela chegou, já cortei, já fiz muda dela. E agora ela tá aqui. Perfeitinha também. Eu vou passar por de cima pra vocês verem. Essa daqui eu quis pegar uma outra matriz pra mim. Então ela tá assim. Essa daqui é a minha Ralph. Ela sofreu com coxonilha e agora tá em recuperação. Essa daqui é uma segunda matriz de Turbulence que eu peguei. Na verdade eu peguei pra fazer corte, né. Mas eu acho que eu vou colocar ela pra venda porque eu tive que cortar a minha matriz. Então vai sair um monte de muda de lá e eu não vou precisar fazer corte nessa. Eu vou acabar colocando ela pra venda. Aqui nós temos aqui a Vera Ema. Ela tava, gente, no pote 15. Só que ela tava sofrendo muito. E eu troquei ela de pote, coloquei ela num pote menor. E agora ela tá se recuperando. Aqui estão plantas em recuperação, né. Essa Red O'Longue aqui... Deixa eu ver. A Red O'Longue, gente, eu coloquei aqui por engano mesmo. Isso aqui é uma muda. Isso aqui é uma muda que eu vou até deixar pra cá pra não me perder. Estão ali. Essas aqui são as que eu coloquei pra arraizar há um tempo bom atrás, né. Elas já estão enraizadas. Essa daqui, gente, é uma que é a Pump, ou Pimp, né. Ela é belíssima. Eu comprei ela, gente, sem foto da matriz, tá. Mas ela é da Caruncula, tá vendo. Eu gostei do formato das folhas dela e a largura das folhas também. Eu achei bem bonita, bem diferente das que a gente tem aqui. Porque o que eu mais observo nas mudas são os formatos das folhas, né. Pra ver se são um pouco parecidas e tal. Mas essa daqui é bem diferente. Eu gostei muito. Mesmo sem ver a foto da matriz, eu me apaixonei por ela. Ali tá enraizando também. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Essa daqui, gente, é uma que é velha bottom. Essa daqui é importada, né. Tem dois tipos de bottom. Uma que fica mais rosada. E essa daqui que é importada fica mais arrocheada. E essa daqui é nova aqui. A gente fez muda dela também. Ela já enraizou, ó. Tá bem enraizadinha e daqui a pouco já dá pra plantar num pote maior. Quando ela ficar melhorzinha, né. Essa daqui tá se recuperando. Ó, gente, como que elas ficam estranhas. Tá vendo quando elas estão se recuperando, ó. E depois elas começam a ficar normais, né. Eu digo, tipo, bonitas, bem enraizadas. Desafortes, olha essa, gente. Essa é uma mamomórtica charantia. Eu acho que vocês lembram. Quando eu cortei ela, até cortei com vocês. E ela tava num pote 30. Enorme, enorme, enorme. E aí eu plantei ela num pote 15. Eu vi que ela começou a fungar. Cortei a parte. Deixei ela mais uma semana descansando, né. É, cicatrizando o corte. E aí pra não correr o risco, eu coloquei ela num pote 11, gente. E ela adorou. Não fungou mais. Super enraizou. Ela já tá bem enraizada, na verdade. Mas, pelo que me parece, ela ainda não tomou esse pote 11 cheio aqui. Assim que ela tomar esse pote todo 11, aí eu passo ela pra um pote 15. Assim eu vou fazendo, tá. Outra dica que dá pra eu dar pra vocês, quando suas plantas estiverem já recuperadas. Não tem necessidade, mesmo dela tá grande, gente. Não tem necessidade de você plantar ela num pote 20. Porque ela tem isso aqui só de raízes, ó. Tá vendo? Mesmo que ela fique maior que o pote 15, é mais seguro você colocar ela no pote 15. Que é menos substrato e ela vai começar a enraizar. E aí depois que ela tiver num pote maior, você joga ela. Vai aumentando gradativamente, entendeu. É mais seguro. Eu faço assim, dá super certo. E eu sempre falo, faço pra vocês, aquilo que eu faço aqui. E mostra a realidade, né, gente. Tem algumas que fungam e eu salvo. Tem outras que eu, infelizmente, não dá tempo de salvar. Porque eu não vejo. Às vezes cai no final de semana que eu não consigo ver. E acaba morrendo. Mas a maioria eu consigo salvar. Essa daqui é uma Equeveria Exardaora. Também é uma planta maravilhosa. Coloquei ela, ela tava sem raiz nenhuma. Ela já tá enraizando. E olha como que ela é bonita, gente. Ela é bem bonita. Ela é bem escura. E eu amo planta escura. Eu acho bem bacana mesmo. Aqui eu tenho uma Etna. Olha que fofa. Eu particularmente acho a Etna muito parecida com a Dragonas. Não sei porque, talvez, se vocês acham diferente, mostrem, me falem aí. Mas eu acho que é muito parecida. É a Equeveria Valentina ali. E as outras. Mas agora eu vou mostrar as que eu plantei semana passada ou retrasada. Claro que elas não estão enraizadas ainda, tá, gente? Elas estão enraizando. Elas estão no processo ainda. Mas olha como elas já estão ficando, gente. Ó. Essa daqui já enraizou. É uma Equeveria News 9. Vou tirar essa folha que já tá seca. Ó, gente. Eu acho essa planta muito bela. Uma Equeveria News 9. Deixa eu pegar pra vocês verem. Essa daqui já enraizou. Então eu vou até passar ela pra cá, ó. Porque aqui já são plantas enraizadas e recuperadas. Ela é bem bonita, gente. Eu acho ela até maravilhosa. Gente, essa planta fica gigantesca, viu? Gigantesca. Fica linda demais. Algumas plantas minhas ainda estão perdendo as últimas folhinhas que ficaram com fungo, né? Mas não tem mais fungo, tá, gente? As plantas já estão saradas, já estão curadas. Aqui, ó. Deixa eu mostrar essas aqui pra vocês. Tem umas plantas que são maravilhosas, que eu não queria ter cortado, mas tive que, né, gente? Tive que cortar. Essa daqui é a Duende, gente. Olha essa planta. Eu acho ela muito linda. Equeveria Duende, ó. Ela tá no potinho 15. Ela já tá... Ela não está completamente raizada, mas já enraizou. Já enraizou, ó. Tá bem firminha. A Oceana, gente, também já enraizou. Ó, ela tá bem firminha já. Já criou raízes. Aí eu fico menos preocupada, né? Quando elas limitam raízes, gente, é mais difícil de fungar. E eu adoro, né? Aqui, ó. Já tá também enraizadinha. Equeveria Giggle ou Giggly, né? Você escolhe como é que você quer falar. Essa daqui eu gosto de tirar as folhas... É assim que eu tiro, gente. Sempre que eu vejo folha seca, eu tiro pra ver se tá fungando, tá? Como eu falo pra vocês, pra vocês não perderem suas matrizes, é observação. Você precisa estar observando todo dia. Sempre que vocês vierem na estufa, observe que vocês conseguem aí salvar suas plantas, tá bom? Ó, aqui... Essa daqui é uma Diamond Reversa. Ela ainda tá enraizando, né? Ela não tá... Tem pouquíssimas raízes, mas ela tá bem bonita. Essa daqui é a Prodigium, ó. Já enraizou, mas eu tô de olho nela. Tô de olho nela porque ela já fungou uma vez, gente. E não vai fungar de novo, em nome de Jesus. É uma planta muito bela, tava gigante. Aqui minha Zafira, ó. Gente, a maioria, ó, já... Ó... Vocês veem, né? Quando eu coloco elas no pote 15... No pote 11 e tal, elas estão super soltinhas, né? Elas estão super soltas. E aí eu coloco elas no pote 11, elas estão soltas. E depois elas começam a emitir raízes. Deixa eu colocar essa aqui pra frente pra ela tomar um sol. E ó, gente, como é que elas já estão grudadas, tá vendo? Elas não estão completamente enraizadas, mas elas já estão bem firminhas. E olha aqui, gente, que fofura. Logo... Gente, olha aqui essa princesa. Eu vou tirar essa... A hache floral, gente... Ah, só uma coisa também. A hache floral, pelo que eu percebi, ela tira um pouco a força das plantas pra enraizar, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar as haches florais dessas plantas que estão em processo de enraizamento. Tem várias aqui, ó. Essa daqui tá com duas nascendo. Essa daqui tá com uma, ó. A macroros. Essa daqui, que é a de laço, tá com uma aqui também. Eu não quero. Não gosto. Porque elas deixam de enraizar pra fazer a hache floral crescer. Eu não gosto. Então, eu prefiro que elas fiquem bem. Prefiro que elas cresçam as raízes e não a hache floral. Aqui tá uma planta que eu vou pôr pra cá também por causa do sol. E uma planta que tem uma facilidade um pouco maior de esticar. Então, eu vou deixar ela aqui. Ó, gente. Já enraizou também. A maioria, gente, já tá enraizada. Enraizada não. Tá já no início das raízes se desenvolvendo. Tá indo, né, o processo de enraizamento, ó. Já começou. Mas eu gosto sempre de ficar de olho. Tô olhando até aqui com vocês agora. Porque se eu achar alguma fungada, eu já mostro pra vocês. Pra gente salvar juntos. Né? Mas aqui, até agora, tá tudo certo com elas. Todas essas aqui, gente, eu plantei praticamente junto, tá? Praticamente no mesmo dia. Essas aqui, essa daqui não. Essa daqui eu plantei, a gente plantou semana passada. Essas aqui, gente, já estão enraizadas, tá? Só que eu ainda tô observando elas porque elas não tomaram o pote ainda e eu gosto de observar. Olha, gente, essa Quasimodo. Olha essa matriz que linda, gente. Gente, perfeita. Gente, eu tô fazendo vídeo pra vocês. Mas, olha, não sei se vocês conseguem ver, gente, mas olha as nuvens carregadas. Eu tô de moto. Então, eu vou fazer esse vídeo com vocês. Mostrar mais um pouquinho só. E vou embora. Porque senão eu vou tomar chuva no caminho. No nome de Jesus, eu não vou tomar chuva. Aqui, gente, essa é uma High Bumps, ó. Até, gente, no vídeo que eu falei pra vocês que tava fungando as minhas matrizes. Eu vi que ela tava fungando com vocês. A High Bumps. Consegui salvar ela. Cortei. Foi com vocês até no vídeo, lembro. E ela já tá enraizada, gente, ó. Tá no pote 11. Já tá enraizada. Logo, logo, vou passar ela pro pote grande. Ah, gente, que princesas. E o legal de eu ter... Não gostei, né, de ter feito corte nelas. Porque eu não queria fazer corte nelas. Mas o legal agora, que eu fiz o corte, né, é que agora eu vou conseguir ter elas lindas, né, porque as raízes são renovadas. Então, elas começam a crescer mais saudáveis. Começam a crescer mais viçosas. É super diferente. Essa daqui é uma Evening Dress. Olha que fofa. Essa daqui é a minha esquiche. Essa planta, gente, ela tem a... As carúnculas dela ficam meio neon, tá vendo? Essa daqui é uma Mauna Loa Varegata, gente. Essa é a Mauna Loa Varegata. Bem bonita. Também tá enraizando. Queveria Chloe. Aqui são as que mais... Aqui eu acho que são as recém plantadas nos potes. Essas aqui, gente. Essa daqui é perfeita, gente. Essa daqui... Quando eu vi que ela tava ficando mirrada de tamanho, eu quase tive um troço. Olha, meu Deus. Ela tá com raiz, mas tá com pouca raiz. Tá vendo, gente? Eu só encosto ela aqui, ó. E ela fica. Então, eu vou deixar ela aqui, porque ela tá enraizando. Eu quase tive um troço, mas ela já tá enraizando. Tá perfeita. Vou tirar essa hacha floral delas. E vou descer, né, pra ir embora. Mas olha aqui que linda, gente. Perfeita. A minha Angelus também. Ela perdeu duas folhas no meio. Eu cortei ela. Pelo que eu percebi lá, gente, o caule dela não morreu, não. Mas, pelo menos, eu renovei as raízes, né? Ela vai crescer bem bonita. Essa daqui é a Erupt. Essa planta é magnífica, gente. Eu amo demais essa planta. Acho linda demais. Essa daqui é a Crayon Coral. É a que fica com tons neon. Maravilhosa. Uma outra, gente, que fica com tons neon, que eu acho que vocês vão adorar saber, é a Maceto. Essa aqui, ó. A borda dela, gente, fica super neon. E ela é da Carúnculo. Ela é bem bonita. Eu acho que se eu vendi uma muda dela, eu acho que eu vendi uma muda dela só. Foi muito. E essa aqui é a que veio a Atena. E é isso, gente. Elas estão aqui. Conforme elas forem... Foram passando as semanas, né? Eu já fiz agora um vídeo de atualização com vocês. Essa daqui é a Strawberry, tá? Pra quem quiser saber, eu mostrei ela, mas esqueci de falar o nome. Strawberry. E essa daqui é a Capricórnio. Conforme elas forem crescendo e se desenvolvendo, eu vou mostrando pra vocês, tá? Eu não vou mostrar toda semana, porque o processo demora um pouquinho. É lógico, né, gente, que demora um pouquinho. Porque elas estão recuperando ainda. Mas eu vou mostrando pra vocês. Olha aí, gente, essa daqui é a sirene minha. Tá dando uma arte floral bem ali. Ai, gente, essa arte floral... Eu não gosto muito de arte floral nas plantas, não. Olha essa aqui, gente. Essa é a Capitã Marvel. Ela tava mirrando de tamanho também. Eu cortei, gente. Agora ela tá perfeitinha. Perfeitinha, ó. O miolo nascendo com várias mudas. Ela tá bem bonita. Já vou colocá-la aqui pra ficar de olho nela também. Todas eu olho, né, gente? Então... Mas eu gosto de deixar elas perto. JJ Jolie. A minha ficou bem pequenininha. Porque ela perdeu várias folhas. Mas tá linda. Do mesmo jeito. A Minéria, essa planta aqui, gente, é um escândalo. A Equeveria, a UniUp, né? Eu acho que vocês lembram. Eu vendi a minha matriz da UniUp. E aí eu peguei uma muda. Que tá aqui, gente, enraizando agora. É uma planta maravilhosa. Que eu gosto demais. Então, assim, as plantas diferentes, matrizes que eu vendi... A maioria eu peguei outra pra mim, gente. A maioria eu peguei outra. Pucinela. A pucinela que eu passei também. Minha matriz tava perfeita. Vendi pra desocupar um pouco o espaço. Porque ela tava muito grande, né? Então, eu acabei vendendo a cabeça delas. Mas, acabei pegando outra pra mim. Peguei outra. Se eu não me engano, ela tá ali. Ou eu já cortei. Não sei. Mas, peguei, gente. Enfim, galera. Eu acho que é isso o vídeo de hoje. É mais pra mostrar pra vocês. Que elas têm um processo delas, né? De enraizamento. Demora um pouco. Não é um processo rápido. Mas é um processo que passa. O tempo passa. E o interessante, o bom é que elas fiquem bem, gente. Isso é o que importa. E elas estão crescendo. Ó, a Iquevera vive. Ó, a minha Nikita, gente. Já enraizou, ó. Já tá no início do enraizamento. Bonitinha ali. Estão lindas. Ó, a Inquileide, ó. Essa aqui não tá enraizada ainda. Mas elas estão aqui, gente. A maioria das minhas plantas eu cortei. E eu tô esperando elas darem uma recuperada. Quando eu começar a trocar essas aqui de pote. Que eu só... Agora, gente. Só pra... É... O que que eu faço agora, né? Eu espero primeiro elas tomarem todo o pote que elas estão de raízes. E depois eu faço o replante e passo elas pra mesa que tomar mais sol. Tá? Eu faço assim. Eu prefiro. Porque daí elas ficam em observação. E depois na troca de pote é de tranquilo elas ficarem na mesa de lá. Que eu não vou observar todos os dias, assim, igual eu faço com elas quando elas estão em adaptação. Tá? E aí eu espero elas tomarem todo o pote primeiro. E quando eu ver que já tem bastante, que eu já consegui trocar bastante de pote. Eu pego e corto as que precisam. Aqui ainda tem outras que precisam cortar. Porque chega que dá o prazo delas, gente. Pra poder cortar. Elas crescem muito. Ficam esticadas. Porque são plantas de bifloras, né? E aí precisa de um corte. E aí eu vou fazer corte. Eu diminuindo um pouco. Porque olha ali, ó. Ali ainda tem todas aquelas ali. Eu tenho que plantar. Eu vou ver se eu consigo plantar essa semana pra deixar todas em recuperação já. E eu vou eliminar aquela bancada ali de matriz. Colocar tudo aqui já enraizado. Daí eu vejo se eu consigo cortar essas aqui. As que precisarem, né? Mas assim a gente vai fazendo. E vai recuperando, gente. Essas aqui já estão bem bonitas, ó. Essas já estão bem bonitas. Ó. Essa New Dark aqui é a coisa mais linda. A Lumpilu tá crescendo. Essa daqui é a Santuza que eu troquei semana passada. Essa daqui, gente... Ai. É a Furi que eu tenho que trocar de pote. A minha Furi. E essa daqui é que é velha é bom. Que eu fiz o corte e agora ela tá em recuperação. Aqui, gente. A Harley Quinn, ó. Harley Quinn é a coisa mais linda. Já tá em recuperação também. Coisa linda. Redialongue. Redialongue. Ó. Já enraizou. Já tá bem enraizado. Tá vendo? Agora é só elas crescerem, gente. Agora é só crescer. E como elas já são de bifloras adultas, elas crescem mais rápido, né? Eu acho que esse é o vídeo de hoje. Só pra dar uma atualização pra vocês de como as matrizes estão. Elas estão bem, graças a Deus. Muito melhores do que quando eu vi com aqueles fungos. E agora elas já estão perfeitas. E eu tô tirando folha seca, gente. Porque gosto de tirar folha seca. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Um grande beijo pra você. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.